E a partir de hoje, em Prudente, a Comissão de Direito do Consumidor da OAB realiza uma semana de ações com palestras e empresas parceiras que irão fazer a negociações de dívidas. Vou chamar o Rubens Nakato mais uma vez, ele que está na sede da OAB, para explicar para a gente qual será a programação, Nakato. Uma programação especial voltada realmente para o conhecimento, vai ter muita orientação importante aqui, mas também negociações com empresas. Então, o pessoal que estiver com o evento aberto ao público, tiver disponibilidade, pode vir aqui à sede da OAB em Presidente Prudente, então, para conseguir essa orientação, receber isso e também as negociações. Vamos começar, então, por essas palestras. Eu estou aqui com o Diego, que é advogado especialista no assunto. Diego, falando dessas palestras, então, muita informação realmente bacana sobre essa questão do direito do consumidor. Boa tarde. Boa tarde a todos, exatamente. Nós preparamos um ciclo de palestras para agregar conhecimento ao consumidor e a quem também trabalha na área. Amanhã, no dia 14, nós teremos, a partir das 7h30, uma palestra sobre resolução de conflitos no âmbito judicial e extrajudicial, com a participação de um juiz de direito, inclusive. E no dia 15, para fechar o evento, nós teremos uma palestra com o tema superendividamento do consumidor. algo muito importante aí, que vale a pena ficar, aprender, né, um pouco mais sobre esse tema. Até porque a gente estava conversando um pouco aqui antes do Ao Vivo, né, e tem muita gente realmente que chega com dúvidas, né. Então, por isso que esse tipo de orientação é importante para a pessoa já conhecer realmente os direitos dela e alguns cuidados que ela deve ter. Exatamente, exatamente. Hoje, inclusive, nós começaremos, à tarde, a partir das 14h, com um workshop voltado sobre como advogar no direito do consumidor. Não somente voltado para os advogados, mas também aquele que tem dúvida de como é todo o procedimento, pode vir, pode vir fazer parte e até às 17h a gente tem uma boa programação aí. Que bacana, Diego. Outra situação também, rodada de negociações com empresas, né. Como é que vai ser essa programação, então? Exatamente. O intuito dessa rodada de negociações é fomentar ali as relações de consumo, né, no direito do consumidor e também para que se evite esses conflitos judiciais, também tentando resolver de forma extrajudicial. Então, será a partir das 14h, no dia 14 e 15, aqui na sede da OAB, em frente à Praça do Centenário, onde as empresas, instituições bancárias, plano de saúde e... isso, estarão presentes para poder fazer essas renegociações com o consumidor. E tem Procon presente também. Exatamente. O Procon Municipal e o Procon Estadual estará presente aqui, orientando e tirando todas as dúvidas do consumidor. Certo. Todo mundo convidado, então. Vamos repetir. Só os dias e horários para o pessoal de casa poder se organizar. Exatamente. Hoje, então, a partir das 14h, o workshop voltado para a prática no direito do consumidor. Amanhã, à tarde, das 14h às 17h, serão as relações de consumo. À noite, a partir das 19h30, as palestras. Amanhã e na quarta-feira também, desse mesmo formato. Certo, Diego. Obrigado pelas informações, pela participação ao vivo com a gente. Já adiantando, então, um pouco do que vai ser essa programação. E, como eu disse antes, o Diego também reforçou essa questão da orientação muito importante para o consumidor. Saber os direitos, ficar esperto ali na hora de fazer uma negociação, enfim, na hora de comprar um produto. Tudo é válido. Vai ser colocado à disposição aqui nessas palestras e depois também nas rodadas de negociação. Jéssica. Vai ser uma programação rica em informação. E quando a gente fala em direito do consumidor, Nakato, muitas pessoas e muitos brasileiros não sabem, de fato, quais são os seus direitos, os seus deveres perante uma compra online, uma compra física, enfim, são muitos. O código de defesa do consumidor é muito vasto. Então, para você acionar o seu direito em um momento que você fez uma compra, enfim, é preciso ter propriedade. Para isso, tem que ter informação. Então, está aí uma excelente oportunidade para você conhecer um pouquinho dos seus direitos acima de tudo. Obrigada, Nakato.